Segundo reis 19, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a ele a Kim, o mordomo, e Sebina, o estrivão. E os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, assim diz a Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabizar-Ké, Rabizar-Ké, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ser conto, a ter com Isaías. Isaías lhes disse, Dizei isto a vós, Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviu. Com as quais os servos do rei e da Síria blasfenaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Voltou, pois, Rabizar-Ké, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libina. Porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquiz. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, e saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não se engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram? Totalmente cresce, tu que te livrarias? Porventou os deuses das nações, livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozan, Aram e Rezefe, e os filhos de Edém, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Zezephar, Vain, e Rena e Diva? Tendo Ezequias recebida a carta das mãos dos mensageiros, Leua então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizada acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, Tu fizestes os céus e a terra, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, Abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, Senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, Por isso os destruíram agora, pois, ó Senhor nosso Deus, Livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra Saibam que só Tu és o Senhor Deus Então Isaías, filho de Amoz, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Quanto ao que me pedisses acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, A virgem filha de Sião, que te despreza e zomba de ti, A filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti, A quem afrontastes e de quem blasfemastes, E contra quem alcançastes a voz e arrogantemente ergueste os olhos, Contra o santo de Israel, por meio dos teus mensageiros, Afrontastes o Senhor e disseste com a multidão dos meus carros, Subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, Deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes, Escolhidos chegarei às suas pousadas extremas, Ao seu denso e fértil pomar, Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, E com as plantas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, Já desde os dias remotos o que tinha planejado? O tinha planejado? Agora, porém, as faça executar, E eu quis que tu reduziste a montões de ruínas a cidades fortificadas. Por isso, seus moradores debilitados andaram cheios de temor E, envergonhados, tornaram-se como a erva do campo E a erva verde e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por a tua arrogância Subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz E o meu freio na tua boca E te farei voltar pelos caminhos de onde vieste. Este será, por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascei E no segundo ano, o que daí procedei. Do terceiro ano, porém, semeei, semeai e colhei E plantai vinhas e comei os seus frutos O que escapou da casa de Judá e ficou com De resto, tornará a lançar a raiz para baixo e dará fruto por cima Porque de Jerusalém sairá o restante do monte, Sião O que escapou do Senhor fará isso Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria Não entrará nessa cidade nem lançará nela flecha alguma Não virá perante ela como escudo Nem há de levantar tranqueiras contra ela Pelo caminho por onde vier, por esse voltará Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim E por amor de meu ser Davi Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor E feriu no arraial dos Assírios Centro e oitenta e cinco mil E quantos levantaram os restantes pela manhã Eis que todos estes eram cadáveres Retirou-se e foi Senaquerib, rei da Assíria E se foi, voltou e ficou em Níneve Sucedeu que estando ele a adorar na casa de Nisroque Seu Deus, Abrameleque e Esarazé Seus filhos o feriram à espada e fugiram Para a terra de Aralate e Pesadadum Seu filho reinou em seu lugar Segundo o rei 20 Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós E lhe disse, assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque morrerás e não me verás Então virou Ezequias o rosto para a parede E orou ao Senhor, dizendo Lembra-te, Senhor, peço-te De que andei diante de ti Com fidelidade, com interesse de coração E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou muitíssimo Antes que Isaías estivesse saindo da parte Central da cidade Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo Volte, diz-lhe a Ezequias Príncipe do povo Assim diz o Senhor O Deus de Davi Teu Pai, ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que eu te curarei Ao terceiro dia Subirás à casa do Senhor Acrescentarei aos teus dias Quinze anos E das mãos do rei da Assíria Te livrarei A ti e a esta cidade E defenderei esta cidade Por amor de mim E por amor de Davi, meu servo Disse mais Isaías Tomai Uma parça de figos Tomaram-na e a puseram Sobre a úlcera E ele Recuperou a saúde Ezequias Disse a Isaías Qual será o sinal De que o Senhor Me curará E de que Ao terceiro dia Subirei à casa do Senhor Respondeu Isaías Acertei a Isto da parte do Senhor Como sinal De que ele Cumprirá a palavra Que disse Adiantar-se A sombra Dez graus Ou Os retrocederá Então Disse a Ezequias É fácil Que a sombra Adiante dez graus Tal porém Não aconteça Antes Retroceda dez graus Então O profeta Isaías Clamou ao Senhor E fez retroceder Dez graus A sombra Lançada pelo sol Declinante No relógio De a casa Nesse tempo Mar Merodac Baladã Filho de Baladã Rei da Babilônia Enviou cartas E um presente A Ezequias Porque soube Que estivera doente Ezequias Se agradou Dos mensageiros E lhes mostrou Toda a casa Do seu tesouro A prato Ouro E as especiarias Os olhos finos De o seu arsenal E tudo quanto Se achava Nos seus tesouros Nenhuma coisa Houve Nem em sua casa Nem em todo O seu domínio Que Ezequias Não lhes mostrasse Então Isaías O profeta Veio Ao rei Ezequias E lhe disse Que foi Que aqueles homens Disseram E de onde vieram A ti Respondeu Ezequias De uma terra Longínqua Vieram da Babilônia Perguntou ele Que viram Em tua casa Respondeu Ezequias Viram tudo Quanto há Em minha casa Coisa nenhuma Há nos meus tesouros Que eu não lhes mostrasse Então Disse Isaías A Ezequias Ouve a palavra Do senhor Eis que virão Dias em que Tudo quanto Houver Em tua casa Com quem Entesoraram Teus pais Até o dia de hoje Será levado Para a Babilônia Não ficará coisa alguma Disse o senhor Dos teus próprios Filhos Que tu gerares Tomarão Para que sejam Eulucos No palácio No palácio No palácio do rei Da Babilônia Então disse Ezequias A Isaías Boa é a palavra Do senhor Do senhor Que disseste E reinou E reinou fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra, que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenha mandado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram a Manassés de tal modo e os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo, Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior que tudo o que fizeram, os amorreus antes dele e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que eu os ouvi lhes tinirão, ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel, Samaria e o prumo da casa de Acaba, eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina-o e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança e entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de uma a outra extrema fora do seu pecado, com o que fez pecar a Judá praticando o que era mal perante o Senhor. Quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Arus de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho em que andara, seu pai serviu os ídolos a que ele servira e os adorou, assim abandonou ele, o Senhor, o Deus de seus pais, e não andou no caminho de Senhor, ele e ele. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei e seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, foi ele enterrado na sua sepultura no jardim de Uzá e Josias, seu filho, reinou em seu lugar.